Para fazer o short, você vai precisar de cinco cores do fio Anne, ou você pode usar dois ovelos de uma cor só, uma agulha 3,5 e uma agulha de tapeçaria. A gente vai começar fazendo três correntinhas. Vai unir com o baixíssimo. Vai ficar um buraquinho ali no meio. Vamos fazer uma, duas e vamos fazer um ponto alto. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto. Fazer duas correntinhas e fazer um bloquinho de três pontos altos. Ó, o segundo, terceiro. Duas correntinhas, mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E vai unir com o baixíssimo. Deu um nozinho. Vai enganchar sua agulha ali no buraquinho. Puxar o outro fio. Fazer uma, duas, três correntinhas. E agora, no outro buraquinho ali, a gente vai fazer um bloquinho de três pontos altos. Vai fazer duas correntinhas. Mais um bloquinho de três pontos altos. Faz uma correntinha. Agora, no próximo buraquinho, a gente vai fazer mais dois bloquinhos de três pontos altos. Espaçados por duas correntinhas. Vai fazer uma correntinha. Agora, mais um bloquinho de três pontos altos. Espaça com duas correntinhas. Mais um bloquinho de três pontos altos. No mesmo buraquinho de ponto. Espaça com uma correntinha. E agora, a gente tá finalizando quase, ó, com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Porque a gente já começou ali com aquelas correntinhas, lembra? No começo. Então, a gente vai contar como um ponto alto. E vai fechar ali com o baixíssimo. Vendo? Colocou ali na correntinha. Baixíssimo. Deu um nozinho. E vai cortar. Agora, a gente vai vir com a terceira cor. No vãozinho, tá vendo? Que não é quina. A gente vai subir... Correntinhas. Então, ó. Uma. Duas. Duas. E vai fazer um bloquinho com três pontos altos. Contando as correntinhas iniciais. Então, são as correntinhas iniciais, mas dois pontos altos. Vai fazer uma correntinha. E na quina, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez na carreira anterior. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Onde tem as quinas, sempre vai ter esses dois bloquinhos de três pontos altos. Onde não é quina, por exemplo, aí, a gente só vai trabalhar três pontos altos, faz uma correntinha e já vai pra quina de novo. E aí Vamos lá. Uniu com o baixíssimo, cortou. Apertou ali, então olha como tá ficando o nosso quadradinho. A gente vai precisar de cinco carreiras, tá vendo? A gente tem três aqui. Então, vamos precisar de mais duas carreiras trabalhadas. Vai ficar desse jeito. Caso você queira fazer maior, você faz mais voltas nas carreiras. Eu aconselho fazer mais umas três pra cada tamanho, ou seja, mais umas três pro M e mais seis pro G. Feito os seus 16 quadradinhos, a gente vai começar a unir um por um com a agulha de tapeçaria. Então, você vai precisar de um total de 16 quadradinhos desses. Com a sua agulha de tapeçaria, você vai vir com o fio e vai costurar os seus quadradinhos. Eu tô trabalhando com uma cor cinza pra vocês conseguirem ver a costura, mas vocês vão trabalhar com a cor da última carreira. Pega mais ou menos entre a correntinha que fica no final do seu trabalho, pra que não apareça a costura. Caso você queira unir de outras formas, também pode. Esse é o jeito que eu acho que fica mais bonito. Sempre pegando ali, ó, a correntinha no final do seu pão. E apertando, vai costurando um a um. Eu vou precisar de quatro quadrados grandes, feitos por quatro quadradinhos desses. Então, por isso que a gente vai precisar de 16 quadrados, tá vendo? Agora ali a gente tem, ó, tá vendo? A gente tem quatro quadrados formando um quadrado grande. A gente vai precisar, então, de 16 quadradinhos desses. A gente vai unir ali, ó, e formar um quadrado maior. E a mesma coisa ali, ó, demonstrando novamente. Vai unir ali no meio e vai fazer um quadrado grande. Então, ó, essa aqui é mais ou menos a nossa frente, pra cada lado da perna. E aqui as costas, total de 16 quadradinhos unidos. Agora eu vou vir com o meu fio ali preto. Ou a cor que você quiser. E vou fazer uma carreira de pontos altos na lateral do meu quadrado. Então, é só fazer pontos altos. Em cada brequinho de ponto. Vai até o final da carreira. Ficou dessa forma, tá vendo? Agora a gente vai cortar o fio preto e vai colocar outra cor, que seria a cinza. E vai trabalhar mais uma carreira agora de pontos altos, só que em cinza. No mesmo local onde você parou. A carreira anterior. Você vai fazer dois quadrados dessa forma. Com uma carreirinha de preto e outra de cinza, tá? Então, esse aí que eu tô fazendo, mais um com esse esquema. Ali, terminei. Ali, eu trabalhei só uma carreira de preto. Então, a gente vai precisar de dois quadrados com só uma carreira de preto e dois quadrados com uma carreira de cinza e preto. A gente vai unir o quadrado com a carreira de cinza e preto e a só de preto com uma agulha de tapeçaria. Uniu ali sua costura. Ficou dessa forma. E a mesma coisa do outro lado, tá vendo? E a gente vai fazendo certinho. Agora, a gente vai trabalhar a cintura da nossa peça. Então, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto. Só que toda vez que for um vãozinho, a gente vai pular. A gente não vai fazer um ponto alto. Eu vou demonstrar mais um detalhe como funciona. Tá vendo, ó? Toda vez que é um vãozinho, a gente não faz o ponto. E trabalha o ponto alto... Em cima de ponto alto. Essa primeira carreira vai ser nesse esquema. E depois, você vai trabalhar mais seis carreiras de pontos altos, podendo trocar as cores, se você quiser. Tá vendo? Agora, sem pular nada. Tô na terceira carreira ali e vou trabalhar mais algumas carreiras. Ficou dessa forma, tá vendo? E a gente vai precisar fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou fazer ali uma carreira lateral em um dos lados. Seria ideal que esse lado fosse o quadril, porque ele vai ficar um pouquinho mais largo. Então, você vai trabalhar uma carreira de ponto alto normal. Trabalhou sua carreira de ponto alto, ficou desse jeito. Vai fazer todo esse procedimento também do outro lado. Aqui, eu dobrei, tá vendo? Um lado com o outro. E a gente vai trabalhar o entre pernas ali. Você vai pegar a lateral que você não trabalhou ainda nada no seu quadradinho. E vai trabalhar seis pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais, tá? Então, são seis pontos altos. Pra fazer o entre pernas, se você não entendeu aqui nessa etapa, mais pra frente eu vou mostrar certinho o que eu tô fazendo nessa parte. Você vai virar o seu trabalho e vai fazer mais uma carreira. Isso você vai trabalhar também na outra extremidade da sua peça. Então, você vai fazer essa operação quatro vezes. Nas quatro pontas que a gente não trabalhou ainda do quadrado. Se não entendeu, não se desespere que eu vou mostrar certinho aonde que tá isso daí. Tá vendo? Agora a gente vai trabalhar o que tá do outro lado também, fazer igualzinho. Duas carreiras de seis pontos. Ali, ó, eu tô mostrando pra vocês o que eu tava fazendo, tá vendo? É o entre pernas. É a parte da perninha mesmo. Então, a gente trabalhou frente e costas de um lado, frente e costas de outro. Seis pontos, duas carreiras. E agora a gente vai costurar só essa partinha, tá vendo? Frente e costas. Vendo como vai ficando, é só costurar com uma agulha de tapeçaria normal. E agora a gente vai fazer o que tá do outro lado. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai costurar ali, ó, a parte da frente, tá vendo? Com a parte da frente do outro lado, tá vendo? Desse jeito. Então, com a agulha de tapeçaria, eu vou unir só frente com frente, depois as costas também. E essa costura, basicamente, forma ali o nosso short. E aí E assim ficou pronto. Só costurar até o final, lá em cima. Agora, na extremidade, na perninha da nossa peça, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto em cada perninha. Só pra dar um acabamento final. Então, a perninha foi a parte que a gente não trabalhou nenhuma carreira até agora. Aquela parte onde a gente vai vestir mesmo a peça. Nessa parte, trabalha uma carreira de pontos altos em cada lado. Agora, você vai fazer um cordão de correntinhas com mais ou menos 1,20m, 1,50m. Depende do tamanho que você vai fazer o seu short. Eu fiz mais ou menos 1,20m. E esse cordão agora vai ser aplicado ao nosso short ali na cintura. Escolhe uma carreira que você ache que fique melhor pra aplicar o cordão, pra amarrar. E comece a transpassar. Alguns pontos você transpassa, outros não. E vai fazendo esse zigue-zague até chegar no outro lado da sua peça. E agora é só ajustar ele ali na cintura e usar. Espero que vocês tenham gostado. E agora é só ajustar ele aqui no outro lado da sua peça.